Fala americano, acabei de receber aqui um escapamento da MGT Moto Tuning Olha que legal, vamos colocar naquela Royal Field ali, na Classic 350 O bichinho chegou aqui, tá na mão já, só a ponteira meu filho Vamos chegar ali e vamos colocar na Moto PP ali Que não tem nem chave direito Chave 10 ou 9? 10 10 Chave 10, ó Vamos tirar aqui, vamos encaixar E vamos ver que bicho que dá, né? Depois vamos dar um rolê pra testar, né? Eu acho que vai ficar muito legal, vamos ver Cara, vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu gostei dessa ponteirinha aqui E é pesadinha, hein? Será que vai dar um ronco legal? Vamos lá ver, né? Vamos colocar pra funcionar, meu filho Deixa aqui por enquanto Molhou a moto toda pra tirar o escapamento Tá quente, papai? Tava quente Agora esfriou Tem que tirar tudo aí Tem que tirar essa parte da frente, não sei se são só as capas dele, né? Pra não queimar Tira a parte da frente Mas ele vai encaixar aqui atrás Aqui, né? Isso Não precisava Tava na sua moto Ou na minha Essa aí? Essa aqui tá na minha É um imbecilho Se a moto comprou zero quilômetro Vai acabar a bateria, destreca Se a moto comprou zero quilômetro Significa que ela vem A chave pra tirar o parafuso da moto, meu filho Guerra, guerra geralmente é É 300 contra 300 Não é possível Nem olhou E vai pro ar Sim Essa chave aí Gustavo trouxe Ele não tinha deixado então Não, eu deixei esse que ele pediu É, pediu errado Aí ele foi buscar Não, mas é que no manual veio errado Ele foi buscar a chave Ele foi buscar a chave Sem olhar na moto dele E tinha a chave 10 na moto dele É Meu Deus Não deu, né? Por isso é pronto? Coitado do cara, rapa Ué, ué Samaragem Colheram a minha vez Vocês me zoavam Ninguém nunca zoou Isso é tudo mentira, né? Tudo mentira Isso aí foi bem tratado Aqui no motoclube Olha, tá até gordinho Aquele foi Comeu bem aqui Esse aqui já veio gordinho já Não precisa nem dar muita comida Olha, você tem que parar De arrumar essas confusões, velho Eu também Mas eu engordei aqui Quando cheguei Diferente Conseguiu encaixar não, meu filho? Mas é Mas é que cada uma é cada uma, né? Na realidade Eu não sei se ele é cromado Parece que ele é escovado É um inox escovado Não é cromado, não Se fosse cromado Mas é bom que não é perrujo, né? Isso é igual a aquelas potas de geladeira Inox escovado Trinta e cinco horas depois E Meia dúzia de tempo gastado Gasto, né? Tá pronto Vamos Vamos ligar, papai Liga a sua moto aí Que a moto é sua Não gosta de ligar a moto dos outros Vai que estraga Agora eu vou testar se abre E aciona o alarme Essa coisa aqui Tá bom Muito mais legal Particularmente Subir aqui pra gente dar uma olhadinha Eu curti, hein? Curti pra caramba, meu pai Ó É Saudade dessa classique, papai Ó Barulhinho, ó Matando a mil Vamos lá, filho Para aí que Tá passando Vamos lá Estica, americano Estica Ó Cara É porque assim, ó Ela não tem um barulho Original Não é um barulho de enceradeira, não Já é um barulhinho Agora, com a ponteira Ficou top demais, viu? Ficou top da babada, assim, ó Vou fazer esse retorninho aqui Vou dar mais uma puxadinha Ela tem um grave muito legal Repicadinho, ó Quer ver, ó Repicadinho, ó Ó Ó Ó Escutando, americano Espero que sim E aí Tá lindo isso aqui, mano Caramba, hein? Ah, eu recomendo Total Certamente eu usaria Agora tem que fazer um Um teste maior Pra ver a questão aí Do consumo também Mas também com essa moto econômica Não vai dar muito Problema nem nada, né? Ih, pena que eu não consegui Ir com essa moto lá Pra essa viagem Que começa É Sexta-feira agora Hoje são Dia primeiro Hoje é dia primeiro Na realidade São, não é Dia primeiro de Março De 2023 A gente tá indo lá pro Atacama Dia 3 E eu tinha vontade E eu tinha vontade De ir nessa motinha Mas não deu certo Os trâmites Então vou ter que ir na minha moto mesmo Mas certamente O escapezinho desse Ia fazer muita diferença No processo Porque a moto fica Mais audível, cara Ah, eu gosto Eu gosto Gosto no escapezinho esportivo E fica bem A ponteira fica bem Como é que eu vou te falar Ela não fica Fica bem discreta Essa grande realidade Beleza, americano? Curtiu? Então dá uma olhadinha aí Que você pode turnar Sua moto também Botar um escapezinho Se você quiser Beleza, cara Show de bola, hein? Abração pra você E daqui a pouco A gente volta aí, papai Não tem não Não tem igual não, hein? Ei, papai Vamos pra frente Como é que desliga Esse treco mesmo? Aqui Isso Fui Ô, americano Pensou num espaço legal Pro motociclista, cara? Então você tem que conhecer O V2 Motor Hub Que é apoiador aqui do canal Serviço de mecânica Customização Barbearia Lavagem técnica Hotel pra sua motoca Bar, restaurante Tudo isso Em um único ambiente, cara Além de palco Para shows E ensaios De banda de rock Que é melhor do que isso, papai? Não tem não É lá que você vai